Olá, o vídeo que vocês estão prestes a ver conta com o apoio da Solverde.pt A Solverde.pt é o maior casino online de Portugal, contando com mais de 1900 jogos e a melhor parte é que é totalmente legal e nacional, ou seja, ninguém vos rouba e se precisarem falar com alguém falar em português, eu acho isso ótimo portanto, se vais à procura de uma casa desse género e tiveres mais de 18 anos registra-te através do meu link e com o código João Sousa e tens acesso a fantásticas, fantásticas vantagens fazes-te o primeiro depósito e recebes o valor que depositaste em bónus até 100€ mais 25 free spins para rodar e agora, até dia 23 de Abril, se depositares por MBWay, recebes uma aposta grátis de 1€ mais 10 free spins é tão fácil e rápido quanto fazer um depósito MBWay eu juro que isto não é um texto que eu estou a ler, eu prometo é isto, obrigado a solver por apoiarem constantemente os vídeos obrigado a vocês por estarem aí e agora vejam este vídeo fantástico bom sábado meninos, depois virem o vídeo, saiam à rua está sol hoje, venham ver como é que estão as coisas cá fora Olá, sejam bem-vindos de volta, sou eu, o Ricardo hoje está um ótimo dia de sol, vejam-me o sol eu adoro o sol, o sol é maravilhoso posso demorçar aquela pistola que eu tinha comprado eu adorava, eu diverti-me imenso com ela não vi nada que me trouxesse mais prazer do que levar dor para os meus amigos mas tive um problema, a pistola deixa de funcionar já não tenho pistola, ela está estragada e isso parte do meu coração, como é que é suposto eu viver sem uma arma? então qual era a única opção que eu tinha? comprar uma nova fantástico como é óbvio esta arma vai ser usada para torturar meus amigos porque é sobre isso que a amizade é portanto acho que é mais que justo como é óbvio seria o aval para o primeiro tiro olha para as costas Edu, pelo amor de Deus para as costas, 1, diz-me que perceberes, sim diz sim ó fora, ó Edu Edu, para, 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 vá olá Edu o que é que foi? comecei a visitar? com a camera? sou um psicopata por favor não me estragues a casa anda lá, não, 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 faz as caras não tenho de ser sincero, Diogo não vim aqui só por nada jura? é uma surpresa para ti qual é a surpresa? uma surpresa fantástica oh bro não fiz a depilação, espero que espero que não te importes não, não me importo mano posso saltar ali? e os vizinhos? oh bro, isto não é muito bom é que eles costumam vir à janela só por favor não morras é que ainda são para aí 2 metros 1 metro e meio de distância ok boa, fixe, está bacana, vé estás disposto a jogar um jogo? que jogo? no jogo pedra, papel, tesoura quem perder sofres uma consequência tens de apertar a minha mão sofres a consequência que for mas é uma consequência rápida rapidíssimo pedra, papel, tesoura pedra, papel, tesoura pedra da puta é uma consequência grave tu sabes? ah eu ia fazer também vai ser uma vai ser a arma bro não vai? ok, de outro lado já sabia, eu sabia que era outra arma eu sabia que era outra arma ok estou com medo, estou com medo anda, anda anda, pronto ah filha da puta ah da puta ah 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 isto não tem piada nenhuma esta mas esta é uma estupidez deixa ver se tu gostas de ver se vai aqui ah com o pelo numa carvita ah ah isto não gosto disto afinal isto não é nada bom ah ah como é que esta é? promete 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 deixa-me conduzir a tua moto ah deixa-me conduzir a tua moto vai andar nela ah posso mesmo? pô despeza não é? queres o capacete? não capacete, pode ser deste não é? prova que eu caia não não cais ah ah que massa espero que tu me foda a moto ah 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 isto é muito foda arrancar nestas motos mano como é a mila é muita pressão é muita força está vendo? tipo eu estava a ver que não para os queres ver que vai levar a ir a vez para que não primeira vez que andaste na mila eu andaste-me um amigo eu sou assim sexy and moto whatever não queres contar nada pessoal? não 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 é que eu ouvi dizer que tiveste a ir fazer umas chanjas não como é que era? foste p********* não dá-me a mentir isso não dá-me a mentir isso não dá-me a mentir isso claro caralho ah ainda bem que eu te metiste em câmera mas não é para meter a lado nenhum claro que não claro que não é verdade é verdade é verdade outra vez sem p********* sem p********* m********* história dramática oh não vais mentir isto? não nunca por favor nunca está uma noite agradável então vou andar de moto com um amigo de Diego Costa trouxe uns malzões oh yeah cool rock and roll baby ride on brother ride on ride or die baby ride or die ride or die aproveitar para dizer outra vez que eu digo bebe poucas vezes e as foram empurreiros FANTIC obrigado FANTIC marca italiana fez como me ajudaram a comprar esta moto ótima marca não vos agradeço o suficiente linda performance fantástica ela é sexy a moto de Diogo é uma 125 não passa dos 90 yeah mas é gira é uma boa moto não me interessa anda pouco mas é o que é é como eu tenho uma pila pequenina mas sou fecho hahaha round your city round the clock everybody needs you no you can't make everybody equal although you got booboo family you don't even got nobody being honest with you breathe the light evaporated my whole body see through transportation handmade and i know it better than most people i don't trust them anyways you can't break the law with them it's something she have a calm night do the killing of the right working through your worst night if i give my money right you know i won't need you and i tell you I'm a crazy ride crazy ride motherfucker i love bikes i love bikes a estrada a estrada a estrada nós a estrada quantos irmãos aí são riders como nós quantos irmãos estão aí na estrada só vocês e a vossa moda e as vossas curvas só nós chevemos a sensação não é assim como também é também é também é não precisas ligar a luz? vambora está a dar o microfone? ai oh man falta-me apenas visitar um amigo a quem eu gostaria de mostrar o meu novo brinquedo é um amigo que tem a certeza de vai ficar muito contente por me ver em casa dele e por me ver com isto vim mostrar o meu novo brinquedo gostas do pelucho? gostas do pelucho? oh 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 foda-se para lá foda-se foda-se como é que compraste isso? é no meu lado da airsoft e não é preciso tipo uma amarela teapa é não é? faz parte da associação nacional da airsoft tem mesmo que cena de estás mesmo? documento de sim foda-se faz parte da associação nacional da airsoft beija-me posso ir ver a roupa entre a da Rita? não acho que é muito estranho bro como é que estás de luz desligada? é porque está uma luz mais íntima esta fica mais bizarro fica mais perturbador tudo o que vamos a fazer fica logo mais perturbador parta-me o Luciano a sério que vai acontecer isto? está bem? as com as mãos frias não é nada caralho nunca tenho as mãos frias mano what? isto não te serve João? não tenho nada mais para dar grandes mesmo mas é estranho estar a fazer estas duas coisas ao mesmo tempo oh oh João para lá caralho é do ai 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 foda-se ao João caralho o que é que tu podes fazer a arma? fazer a arma mostras-te duas mostrei as minhas mostras-te duas agora eu mostrei? eu mostrei? pensa o que? sou tia? arrependi-me de ter podido não quero mesmo gravar isto eu vou-me embora tchau 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 não quero mais estar aqui isto foi perturbador o suficiente obrigado não? vá vou-me-te para brincar mas depois arrependo não desculpe-me de casa fiz o vídeo espero que tenham gostado humm deixem-vos like comentem o que acharam subscrevam o meu canal se não se inscreveram e tchau agora sim aproveitem o sol dá sol saiam à rua larguem o telemóvel eu gosto de telemóvel horrível tchau beijinhos par césar do campeão par césar do campeão par césar do campeão tchau e aí E aí